A Câmara Municipal de João Pessoa realiza esta semana audiência pública para prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde. A audiência está marcada para a próxima quinta-feira, logo depois da sessão ordinária, a partir das 11 da manhã. A prestação de contas será sobre as ações referentes ao segundo quadrimestre de 2022. Na quarta-feira, às três horas da tarde, acontece uma sessão solene para a entrega do título de cidadão pessoense ao empresário do setor imobiliário Antônio Aldenor de Holanda. A solenidade foi proposta pelo vereador Damásio Franca Neto.